E aí, bom dia! Hoje nós vamos aplicar esses produtos aqui na cana. Aqui tem 10 doses. A Kimberly, que é a que produz esses produtos. E a Ouro Safra, que a gente está sempre comprando o produto deles, está entregando as coisas da soja. Eles estão entregando a soja para eles, né? E aí tem o ano passado e esse ano aqui nós estamos trabalhando com eles. Aí eles vieram pediram para pôr esse produto na cana. E renderam ele para nós num preço mais em conta para nós fazer experimento na lavoura de cana. Aí eles falaram, arruma um lugar que vocês fazem, fazem. Falei, vamos fazer, vamos fazer. Aí eles falaram, vai fazer 10 hectares. Falei, sim, eu vou aplicar para vocês esses 10 hectares no meio dos talhão. Vai pegar uns 4, 5 talhão e vamos aplicar no meio, bem no meio. Dividir o meio é para cima e para baixo e para aplicar 2 hectares aqui, 2 lá no outro, 2 lá no outro, até acabar. Fazer 5 talhão ou faim meio hectare num lugar, um e meio no outro. Vamos dividindo, vamos dividindo para ver se dá diferença no meio. Vai ser posto na cana, soca já. Tem um pouco de cana plantada, tem 5 hectares. Se ela quiser tentar fazer no meio também dele, faz também. É uma mulher que vai acompanhar nós. Marília, o nome dela. Daqui a pouco ela vai estar por aqui também, que ela aqui vai estar orientando nós, vai estar regulando. Ela é da cana, Kimberly, Superlip, ela é. E vamos ver o que vai dar. Vamos esperar ela chegar, para nós começar a trabalhar. Agora são 6 horas, ela falou que vai chegar umas 7 e meia, 7, 7 e pouco. Então, vamos esperar chegar. E aí, nós tirando a metragem do trator do tempo, tá? Tirando a metragem para nós começar a entrar na cana. Vamos ver se vai dar certo aí. Vendo aí, entrar na cana aí e vamos embora. Vamos ver quanto que vai dar o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um canal no YouTube e filmo as coisas. Posso postar? Ah, é? Pode. Sem problema? Não, não tem problema nenhum. Tá de prova, né, Davi? Tá certo? Tá certo. Tá bom. Esse produto vai quantos litros? 4 litros conectados e esse aqui meio litro conectado. Como regulou a bomba para 200 litros, ela é 800, vai 16 litros. Isso é para a cana crescer ou ficar do jeito que está? Esse daqui é o raizador. Mas vai jogar por cima na folha, o raizador? Isso, ele vai estimular o portugamento da cana. E esse aqui é o complexo de todos os dias. Vai passar na cana que foi plantada. Está com 20 e poucos dias. Pode aplicar? Pode aplicar. É, corte solqueira ele já fez. Otávio, ela tinha falado de tirar só 4 litros e despejar o resto do balde. Vai sobrar 4 no balde. Não vai precisar voltar dentro do balde, né? Essa é a vantagem. Mão um pouco, mão um pouco. Então, está aí. Vamos temperar o tanque. Já foi tirada a medida. Já foi tirado. É 200 litros por hectare que está pondo. E vamos aplicar. E vamos sair lá na terra, lá em cima. Vamos lá ver. O Otávio é o trator com o LS. Estava aplicando foliar na soja. E parou só para nós fazermos isso aqui. Nós vamos fazer o teste que é a Kimberlit. Essa empresa aí é da Kimberlit. Vamos lá. Vamos experimentar. E aí, olha aí. Já saiu aplicando o produto aqui, ó. Vamos fazer... Duas passadas ou três aqui. Está lá em cima. Uma ilha. Vamos esperar ele voltar. E olha aí, ó. Já viemos na outra quadra aqui. O Otávio pegou de lá para cá. Ficamos esperando ele aqui na boca do Nive. Agora ele vai pegar para o lado de cima ali. Eu vou demarcar. Saiu nessa rua aqui. Vou demarcar aqui e vamos indo. Marília está fazendo o serviço para a empresa. Tenhando as fotos que precisa. E vamos fazer o serviço aí. Vamos fazer a demonstração só no meio das quadras. Que é para ver o resultado mesmo. Então está aí, ó. Vamos bater a estaca. Aí, acabou aquela... Aí estava nessa quadra aqui. Estava lá no alto lá em cima. Saímos de lá e viemos para cá agora. Aqui a cana está com vinte e poucos dias. Que nasceu, plantiu. E vamos fazer aqui agora. Vamos ver. Vai fazer quase esse bico inteiro aqui para cima. O Otávio não quis fazer por causa do nível aqui. É passante. A barra fica torcendo tudo e não quis fazer. Então vamos fazer daqui para cima. Aí, ó. Que é outra coisa. Acabando esse tanque aqui. Agora vai abastecer de novo. E vamos voltar lá no canto. Para o lado de lá. Para aquela banda de lá. Vamos ver o que a canaí consegue fazer aí. Acabamos de aplicar os produtos aí. Pensa numa correria. Dois hectares em um lugar. Um no outro. Três no outro. Pocadinho no outro. Vamos ajeitar aqui para não ir. Partir para outro ramo agora. E aí, Marília. Para que vai servir esse produto aí? Hoje nós fizemos uma aplicação aqui na área do Wilson. Com o Potencer Ultra. Ele é um produto enraizador. Que estimula a fisiologia da planta. No caso da cana de açúcar. Ele vai estimular o perfilhamento. E aí, vê se a gente consegue dar mais cortes nessa cana. E mais anos de cana avial. Junto com esse ovário. Que é um complexo de micronutrientes. Ele auxilia na assimilação e absorção dos nutrientes que estão presentes no solo. Pela planta. Em caso de algum estresse. Ele vai sustentar a planta para que ela não sofra. Qual que é a dosagem que se trabalha direto assim? Tanto faz que nem na efeito para folha. Como o raizador? O Exxon Vale. A dosagem dele é 4 litros por hectare. Mesmo sendo considerado foliar ou corte soqueira. E para cobrir cana, você não usa esse aí? Não. Aí é o Exxon Vida. Que tem um condicionador de solo. E o Potencer Ultra trabalha com meio litro por hectare. Meio litro por hectare. Aí que nem nós fizemos aí nessas canas mais altas. Vai dar resultado. Sim. Porque ele é um produto concentrado. Base de cloresto. Não é base sulfato. Então o cloresto ele é facilmente absorvido pela planta. E ele consegue atingir os vasos. E melhor a existência de produto. Qual que é o dia de você vir fazer revisão do serviço? A gente fez a aplicação hoje. Entre 15 e 20 dias a gente já consegue identificar algum resultado na área visual. A cana vai estar mais verde, um pouco mais vigorosa. Mas a avaliação mesmo a gente faz em torno de 30 a 40 dias de aplicação. Hoje que dia é hoje, né? Estou meio ignorante. Hoje é dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, né? Aí vocês vão voltar daqui... Ah, provavelmente daqui um... Daqui uns 30 dá até menos. Uns 20 dias. Uns 20 dias, né? 20, 20 dias e a gente volta. Então tá bom. Então vamos ver até lá. Vamos lá. Vamos esperar o resultado. É. E vamos deixar esse vídeo até para o próximo. Se Deus quiser. Tchau.